A entrevista desta semana é com Gonçalo Mendes, o nosso cantor de revelação alhanense, que participou no primeiro The Voice Kids Portugal e que está connosco para nos responder algumas perguntas. Olá, boa tarde. Boa tarde. Primeiro queria-te perguntar, como é que começou tudo isto? Como é que começou a tua entrada no mundo da música como cantora? Bem, eu sempre tive este gosto pela música desde muito cedo. Já no infantário as professoras, como eu tinha este gosto, escolhiam para cantar nos espetáculos que havia na escola naquela altura. Depois, na escola em que eu estou, na escola José Carlos da Maia, tudo começou no Chuva de Estrelas, um concurso. Nós estivemos na escola em que eu ganhei, fiquei ainda mais motivado e daí começou tudo. E diz-me uma coisa, sei que depois do The Voice Kids tiveste várias aventuras. Podes-nos contar algumas dessas aventuras? Tive muitas e que eu adorei, foram aventuras espetaculares para mim, experiências espetaculares. Uma delas no terreiro do passo, que foi o evento Solidariedade, em que eu cantei com os amigos do The Voice, que já não recordava depois de ter sido eliminado na prova. Foi muito bom para mim, tive uma experiência fantástica, nunca tinha tocado também e cantado naquele palco. E o Mea Arena, que para mim foi o mais especial, com aquela gente toda a ver-me. E foi um momento fantástico, com a Selma Ralf também, que é um artista que eu admiro muito. Conta-nos um pouco dessa experiência com o Anselmo Ralf. Foste escolhido, foste para a equipa dele, depois no The Voice Kids, e ainda por cima foste convidado para participar com ele no Mea Arena. Como é que foi essa experiência com o Anselmo? Logo quando fui escolhido, foi uma grande alegria para mim. E eu também escolhi o Anselmo, que é um cantor e um artista que eu admiro muito. Fiquei muito contente nessa altura, trabalhei com ele, ele é uma pessoa muito humilde e que sabe ouvir, e sabe também ajudar-nos. Até ao momento em que fui eliminado da prova, em que ele me convidou para o Mea Arena, e aí foi espetacular, fiquei com uma sensação muito boa. No Mea Arena, eu não consigo explicar muito bem por palavras, foi uma emoção. Então, é pá, eu não consigo mesmo explicar que foi muito boa. E era isto que eu estava à espera quando entrei no programa, e era conhecer pessoas novas, aprender, e foi isso que o programa me deu. Bem, Gonçalo, isso deve ter sido espetacular, toda essa aventura. Mas diz-me, desde então, o que é que se tem passado na tua vida, o que é que tem acontecido? Desde então, e depois daquele programa, eu já sabia que queria seguir a música, mas depois daquilo fiquei mais motivado e entrei para um conservatório de música para aperfeiçoar as minhas capacidades, que queremos sempre evoluir, nunca estamos a 100%. E também adorei o feedback das pessoas, dos fãs, foi muito positivo, nunca tinha recebido tantos ilogios, algumas críticas, mas temos que aceitar, também são construtivas. E para o futuro, o que é que podemos esperar a ti? E daqui a pouco tempo, já, tenho um espetáculo com a minha escola de música, em que eu aprendo a tocar guitarra, que é a Drum School, já dia 28 de maio. E para o meu futuro, eu queria mesmo era continuar a cantar e a fazer o que gosto, e que se puder, chegar mais longe e aos palcos internacionais. E então, e se tudo fosse possível? O que é que tu desejarias para ti? Para mim, desejaria alegrar as outras pessoas a cantar e diverti-las, porque, no fundo, é isso que eu gosto de fazer quando estou em palco, sentir que as pessoas estão a se divertir com a minha música, estão a ficar alegres. É isso, é por isso que eu gosto de cantar. Olha, agradeço-te imenso a esta entrevista. Espero que tenhas um maior sucesso e encontramos-nos para a semana, para uma nova entrevista. Espero que tenham gostado e obrigado. 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 Obrigado.